Gente, falando nisso, deixa eu falar aqui uma... trocar um pouco de ideia com vocês aqui, né? Tá tendo uma projeção aí pra 2024, que, assim, os especialistas, né? Estão falando, especialistas assim, né? A indústria atingiu... eu vou mostrar aqui pra vocês, que é uma matéria do Motul. Então, presta atenção, ó, a produção de motos começa em 2024 em alta, né? Com 1.400... é, 1.000, bom, né? Com 141.224 unidades de motos produzidas, a indústria atingiu o melhor resultado para um mês desde 2014. A expectativa é fechar um ano de... com 1.690.000 exemplares. Bom, é... o que que eu acho disso, tá ligado? Eu acho que, assim, janeiro foi um mês atípico, beleza? Só que, é lógico que isso aqui é uma projeção otimista. É uma projeção otimista, obviamente, e a gente pode ver que esse ano, o crédito... Isso aí já saiu em inúmeros sites de notícias, pode pesquisar depois, fique à vontade. Mas já saiu em inúmeros sites que, esse ano, o poder de compra, se no ano passado já estava ruim, esse ano vai piorar um pouco, né? E por que que eu falo isso, principalmente aqui no nicho de moto? Porque a gente já está vendo que o escalonamento, né? A escala que está pegando a precificação de motos, principalmente 0KM aqui no Brasil. A gente pode ver que essa área já está, sei lá, mais de 35.000, né? Em algumas poucas regiões, mas tem Beroz 40, né? Que eu já trouxe vídeo no canal para vocês também. Viu, gente? Tudo que eu falo aqui para vocês, eu já trouxe no canal, tá? Eu já trouxe no canal, já mostrei para vocês por A mais B. Eu não sou de ficar falando, falando, falando e não mostro nada. Eu mostro. Eu venho, mostro, eu mostro matéria, eu mostro o que está acontecendo. E agora, né? A indústria, eles estão falando que pode ser que cresça, né? A procura por moto nesse ano de 2024. Lembrando que esse ano de 2024, muita coisa tem de acontecer aqui no Brasil também. Temos também fábrica, a fábrica da Bajagem. Também tem mais duas lojas da Bajagem que já estão no Pente. Tem mais uma que eu descobri esses dias. Acho que ninguém sabe ainda qual vai ser. Eu falei para vocês, só quem colou na live sabe, né? Só que esse ano já saiu em vários lugares que o crédito alimentado no Brasil pode ter de compra está baixo. E mesmo assim, só porque teve uma alta de 19,7% de crescimento entre dezembro e agora, eles já estão falando que esse ano vai ser otimista, que não vai ser que é isso, que é aquilo. Só que, o que eu tenho para falar aqui para vocês, né? Se você só comprar uma moto, ou esse ano, tá? Se você já tem uma moto, beleza. Se eu fosse você, eu mantinha, tá? Não estou querendo embarreir ações de ninguém, tá? Eu, como um comunicador, que eu estou aqui falando com vocês todos os dias, estou falando com vocês aqui todos os dias, eu me sinto na obrigação de falar o que eu penso, tá? Principalmente quando o assunto é compra de moto. Nós estamos vivendo uma das maiores instabilidades econômicas que nós já vivemos em toda a história. Não é porque é o governo atual, o governo que saiu, enfim, não é porque é disso. É que depois da pandemia, muita coisa mudou, meus amiguinhos, e é verdade, né? Muita coisa mudou. Tanto que a economia, até hoje, o poder de compra aqui no Brasil, está descarrilhando. Então, assim, tem muita coisa que leva para cá, uma coisa que puxa para lá, que contribui para a precificação ficar lá em cima. E o que acontece? Dinheiro, está cada vez mais difícil ganhar no Brasil. Essa métrica, né? Só porque teve uma alta de dezembro para janeiro... Por que que teve uma alta? Dezembro não vendeu nada, meus amigos. Comparado aos outros meses, dezembro foi fraquíssimo. Não é porque esse mês teve uma alta de 19. Não é porque dezembro foi ruim. Dezembro ninguém comprou. Janeiro voltou. Para vocês terem uma ideia, FZ25 em dezembro emplacou 1.700... Acho que 1.700 e pouquinha unidade. Nem 1.800 unidades emplacou de FZ25 em dezembro. Você entendeu? Essa foi uma das motos que emplacou pouco. Olha aqui para você ver, ó. Aqui já tem um ranking, ó. Deixa eu puxar o chat para o lado. Ó, eu puxei o chat para o outro lado para vocês poderem ver como que está esse ranking aqui. Olha, a CG não tem como, né? 34 mil, 36 mil em dezembro. A BIS emplacou 34 mil. Ó, já foi uma queda. Pop 13. Mas olha isso aqui. Olha só, a BIS caiu para 7,5. Ela emplacava 9 mil. Olha a MOTU, cara. Só a MOTU emplacou 49 motos em dezembro, gente. Em dezembro foi muito ruim. Foi muito ruim para inúmeros modelos de moto. Tá? PCX manteve. CB300 teve um emplacamento lascado. Agora, olha a Yamaha. 1.790 FZ25. Você entendeu? Olha a Efecto. 3.297 unidades. E por aí vai. Beleza? E por que que eu falo para vocês... Deixa eu puxar para cá de novo. E por que que eu falo para vocês que é complicado uma coisa dessa? É complicado querer ver um aspecto positivo, né? Por quê? A gente está vendo que o poder de compra está baixo. Beleza. O crédito está difícil. E por causa que dezembro foi o mês atípico, eles já calcularam aqui 19,7. Isso aqui é uma forma de querer passar. Não estou criticando o Rafael Mioto, não. Ele está fazendo o trampo dele, beleza? Mas isso é meio que uma forma que eles tentam passar. Nó, teve um mês que foi melhor que dezembro. Mas dezembro foi ruim. Não quer dizer que janeiro foi top. É que dezembro foi ruim. Dezembro foi ruim. Então esse aumento de 19,7% não quer dizer nada, entendeu? Tem muita gente que me mandou mensagem falando assim, Marlon, eu vi que o mercado esse ano vai ser bom para comprar moto. Eu fui honesto, eu falei, cara, esse ano, além de ter muita novidade vindo para cá, é o ano de ter cuidado, principalmente na hora de comprar uma moto. Tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado. Porque os números mostram uma coisa hoje. Só que a realidade mesmo, com o poder de compra, crédito, mostra outra totalmente diferente. Uma coisa que eu falo para vocês, se você já tem uma moto, certo? Se você já tem uma moto, essa moto te atende, espera um pouco. Não estou falando para você deixar de conquistar os seus sonhos. Às vezes você tem um sonho de ter uma moto. Se você tem esse sonho, quer comprar e dane-se, vá lá, meu amigo. Não é o que eu estou falando para você que vai fazer você não comprar. Só que a gente, quando a gente olha o mercado, vê o que está sendo veiculado e vê o que está acontecendo na realidade, já dá para ligar ali, ó, o sinalzinho de alerta, tá ligado? Então, assim, já passou do tempo, já que a gente vê acontecendo de um jeito, chegando na gente de um jeito e na realidade é de outro aqui no Brasil. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, o que eu falo para vocês é, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado porque, cara, janeiro sempre emplaca mais. Isso é, ó o Silva, janeiro sempre emplaca mais, mais que dezembro. Os Detran fecham dia 15 e só voltam em janeiro. Aí fica a repressão. Cara, exatamente, exatamente, o Silva falou uma coisa agora que, pô, faz totalmente sentido. Os caras fecham dia 15, dia 20 de dezembro, voltam só, imagina, está naquele gargalo para fazer um monte de coiseira. Então, gente, é complicado, tá? Tem muita gente falando, cara, esse ano 2004 é o melhor ano para comprar moto? Assim, é um ano de muita novidade. Tem marca para chegar no Brasil, tem fábrica da Bajaj, tem lojas da Bajaj para ser aberta, que eu fiquei sabendo que só esse ano vão beirar umas nove lojas. Tem muita loja para ser aberta. E com essa fábrica da Bajaj vai abrir possibilidade a rodo para novos empresários que querem empreender com a bandeira da Bajaj. Só que esse ano também é um ano de cuidado, você tem que ter cuidado. Principalmente você que é pai de família, você que é casado, depende... A sua casa depende única e exclusivamente de você. Tome cuidado, cara. Esse ano é um ano de pisar fofo. 2024 é um ano de pisar fofo. Se você tiver condição e não vai te atingir, compra. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero embarreirar você de conquistar seus sonhos. Se é o teu sonho, você quer comprar muito, compra. Mas esses números que estão sendo vinculados agora, eu não enxergo isso como positivo. Dezembro foi horrível. Não é que janeiro foi bom. É que dezembro foi muito ruim. Beleza? Então, a minha resposta para aquela galera que me pergunta... Olha, esse ano vai ser... Cara, espere, porque muita novidade está por vir. Uma, que é cheia de novidade. Né? Cheia de novidade. E outra, que o poder de compra, ele está muito defasado aqui no Brasil. Ele está muito preocupante. A gente não sabe quanto que isso vai melhorar e se vai melhorar. Então, assim, tome cuidado, faça as contas. Pisa fofo, tá ligado? Eu sei que na emoção... A emoção de comprar é grande. Eu sei disso, cara. Eu sei. Eu tenho vontade de comprar um monte de coisa. Só que... Eu não poderia deixar de falar isso para vocês, porque é uma coisa que está me incomodando há muito tempo. E eu falo abertamente aqui com vocês. O que eu vou fazer para mim? Tá? Então é isso. 2020 vai ser um ano bom para comprar moto? É um ano de novidades, tá? Sem falar que talvez no final do ano a Selic vai estar bem mais baixa. Tá? Silva, acho que mais no segundo semestre vai dar um boom pelos lançamentos e atualizações. Mesmo com crise. O hype vai ser alto. Cara, eu acho que o hype vai ser muito alto. Vai ser muito mais alto que foi o hype da Saara. Isso vocês podem ter certeza. O hype da Saara comparado ao da CB300 chega nem a 30%. Isso é fato, meus amigos. Isso é fato. A Honda tendo que apelar para YouTube que nem do nicho de moto é. Você entendeu? Só que esse ano tem muito lançamento da Bajaj, gente. Não só da Bajaj. Tem TVS para chegar. Porra, tem as novas FZ25 e Lander. Que está todo mundo aí com a expectativa lá em cima. Eu já falei, ó. Dá uma baixada na expectativa que aí é amarga. Temos agora a nova pulsada Bajaj com o motor da Dominar 400, que vai ser uma Naked Puro Sangue, que o Hakej chama, que falou que no primeiro semestre pode ser que lancem essa moto. A gente já viu as novas Dominar 200 e 160, que chegou por lá, né? Então, assim, o ano de 2024 tem muita novidade. Basta ter calma e analisar com precisão cada passo que vocês vão dar esse ano. Porque esse ano, além de ser ano de muita novidade, vai ter muita mudança. Não só no cenário de moto, mas no cenário político também, meus amigos. Porque o cenário político aqui no Brasil, não só no Brasil, né? No mundo. Ele influencia diretamente todos os setores, praticamente, de uma nação. Então, esse ano que eu falo pra todo mundo que vem me perguntar. Cara, você consegue se manter com o que você tem? Não, eu não consigo. Então, calma. Espera o segundo semestre. Vamos ver os lançamentos. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como que a economia vai estar. Vamos ver se o poder de compra, como é que vai estar. Que pra melhorar é difícil, mas a gente tem que analisar tudo. Porque esse ano é o ano de lançamentos. Olha aí pra você ver, ó. Tem a análise da PGR. Então, tem várias coisas, né? Só que é aquilo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado.